É galerinha, estou aqui na sede da Cachoeira do Antônico nesta tarde de terça-feira muita chuva, dona Geneva olha galera, o Toró é Toró, dona Geneva muita chuva, galera, olha estou aqui na sede da Cachoeira do Antônico, bem ali na frente a Cachoeira, chuva a chuva já correu ali a chuva já está já está chegando aqui no terreiro já está escorrendo aquela aguinha chega, gente, mais vem vem aqui olha galera, já está chegando aqui aqui, Ica, está preparando aquele cafezinho, né dona Ica é, o café está no fogo o café está no fogo aí olha aí galera e chovendo é legal chovendo é bom de barra é é já também aqui fazendo vidinho abre a porta da cozinha para ver água caindo na vida lá da cachaça por aqui, a porta da cozinha vai coianão que é assim, olha muita chuva, dona Geneva graças a Deus, você churro, para nós colher feijão, milho feijão muito bem e toda vez que tu não vai fazer isso é vai galera vai vai a caixa aí, olha uma coisa boa a chuva vai caindo na bica aí muita água, vai caindo aqui na bica, olha é é, o vento está dando para cá eita vó é chuva vó é é é muita chuva, é muita chuva agora vai, agora vai oi tá lá galera, olha é chuva galera, olha eita chuva rica, né vó é é mais que rico para para nós, né olha galera é é é a alegria do nordeste, né não é, não é, não é, não é os os nordestinos socialistas olha, olha olha, vai lá a senhora vê a rua aí, olha tá 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 bonito, tá 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 mesmo eita, zé é chuva, zé olha graças a caldo, nós tomamos banho, né zé é, agora eu quero um lavar aí olha galera agora aqui não é um carro não, é um covarde agora aqui é carro torando, viu, o hundo, né zé é o zé, fala um pouco do hundo, o hundo o hundo é um carro bom, né zé olha, neguinho, isso aí é o deixa eu ver é o quarto que eu posso ver, é o quarto agora faz trás de chão, zé faz trás de chão, não tem melhor não e esse aí é o melhor que eu já peguei tá vendo o melhor esse hundozinho os outros eram bons, tem um branquinho também que era bom, igual isso aí aquele que esse, esse, não sei é, ele era bom o zé, é um carro alto, né é e é porque esse carrinho meu, eu vou mandar suspender um pouquinho ele tá, eu acho ele baixo eu vou suspender o meu também, zé vou colocar um suspender ele aí eu vou mandar suspender ele olha, o menino comprou o de redondo o de redondo e ele disse, avagarçando avagarçando mais de 5 mil e ele disse, não tá bom não é e esse meu aí, ele disse que ele disse que o dele fica puxando pro lado esse aí, ó, eu solto eu vou aqui, ó, eu solto a direção é, certo, indireto tá, é o carro do estado de chão, chama o hundo é o hundo ou é econômico ó, Ivan, é econômico agora só que esse aí, ele tem que trocar as velas dele o que é, né as velas dele tá ruim as velas tá ruim, ele tá, é por isso que ele tá bebendo um pouquinho e tá, e ele fica com, muito com excesso de gasolina o zé, a mão de roupa dele é barata e as peças também, né as peças também todas as coisas que você encontra as peças dele é, em todas as peças ah, hein ó, eu vou levar ele pra, pra Daniel que é um menino mecânico lá em Fora que eu só, só levo meus carros pra ele aí eu, eu vou levar pra Daniel vou mandar ele dar um jeito pra Daniel é porque eu, tô com os povos momentos na vista ainda, eu tô esperando sair algum benefício agora, eu sou você tá consertado, né, zé? é, eu vou, dá um você sem dinheiro, eu acho que ele vai, né olha as chuvinhas, olha as chuvinhas, zé e a arranjo tá lá dentro, zé, arranjo tá, certo você ligou, 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 sabe quando, zé? é? tu ligou lá quando? tô com 15 dias não, aí, 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 bateu, pegou, é é, que é a diz, é é, arrumou da força, cara ó, galera esse carrinho, esse pequenininho, também, é bom ah, é levei a ver a sábado, aí, mas, foi, me saiu daqui umas nove horas da noite pegamos lá, chovendo, assim, ó desse jeito, é chovendo, né, a folha não, 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 não é isso aí, turminha, você tá acompanhando, se inscreve no canal conversando aqui com a galera, muita chuva toró tá caindo rapaz, que invernado, hein, zé é é isso aí, turminha, dando aí, que aqui rabutou um ferrãozinho, não, um ferrãozinho, o que é, Danica? é feijão feijão tá no fogo feijão no fogo, faz bem, o macho tá ligado né é então, a chuva caindo chuva caindo, o café no fogo e o feijão no fogo muito bem olha aí, olha aí como é, Danica, né a neve subindo a serra vai dar o trovoar tá, Danica? aí tá, Danica, né, vai passar a perna, né tá, 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 né ah, meu pior, você tá sentindo pra cá, olha é, eita, Danica essa daí fecou mesmo, foi ali, tá, a chuva vendo? foi, tá, a chuva vendo? é Agora, se eu tiver um parceiro que vai relembrar as mãos... Eu ainda vou, vou chegando lá, mas... Muito devagar. Muito bem. Estourou ali, fica uma chuvinha boa agora, vem. Chuvadinha boa. Chuvadinha boa, até que antes nós vamos dar um pulinho na cachoeira ali para olhar. É mesmo, é mesmo. O jeito que ela tem a boneguinha, já já dessa uma enchentinha para ele. Tem 10 mesmo? Patro Cicinho, Patro Cicinho. Tudo bom? Nosso amigo Cicinho aí. Beleza Cicinho? Cicinho está ali galera. Está ali o Cicinho, já chegou. Nós ir atrás de vocês. Olha a chuva como está ali para cima. A chuva é ali. Olha ela. Essa aqui já passou aqui. A chuveira, quem estiver do lado de lá, não passa para o lado de lá. Quem estiver do lado de lá, não passa para o lado de lá. Quem estiver do lado de lá, não passa para o lado de lá. Olha galera. Vou mostrar para vocês aqui. Não, se quiser a gente ir embora, não está chegando não. Chega. Olha galera. Chega, não está não. Chega. Olha galera. Que maravilha. Isso é as coisas do Nordeste. Choveu. Olha alguém caindo aqui. Olha a cachoeira. Olha a cachoeira. Olha a cachoeira. Olha a cachoeira. É a cachoeirinha. É a cachoeirinha. E a chuva está vindo de novo. E a chuva... Mas a chuva não deixa não. A chuva está vindo ali de novo, parece. Essa? É. Olha galera. Olha galera. Aqui ó, Cava do Nordoima. Muita planta. E a chuva, agora é a chuva galera. Toró tá caindo, olha. Chuva no meu nordeste. Tudo bom, filho? Tudo bom. Muito bem. Chega pra cá, rapaz. Chega pra cá, viu? É isso aí, turminha. Tá tendo muita água na caçoeira? Tá tendo muita água? É isso aí, turminha, aqui, olha. Pinha. Oi? Bora, vai ter que pegar a capinha ali, uma bolsa, né? Vai chuva aí. Bora, pega uma bolsa ali. É chuva, é chuva, hein? E aí, rapaz, e aí? Como é o nome dela aí, cara? É... Joelma. Joelma, pessoal, já que é Joelma. Não pode ligar de outro nome aí, ligeiro, ninguém. Assim, Joel, sabe o que pode ser? É, né? Comendo aí. É, olha aí. Que que? Joelma, Joelma. E essa aqui, essa aqui tá aqui? Essa daí, essa depois que eu chamo pela bolinha. Bolinha, bolinha tá aí, bota chuva, né, bolinha? Né, bolinha? Valinha! Valinha... Valinha! Valinha, bolinha.